Mas vamos lá, gente, ó, esse personagem, pelo menos, eu não me lembro de conhecer ele, tá? Eu não sei de cabeça se for alguém assim, ou se for o personagem principal, por exemplo. Que isso, Vitor? Obrigado pelo sub-gift pro Guilherme, velho. Valeu pelo presente. Mas vamos lá, gente, rap do Asriel Dreamer, seu melhor amigo em 1, 2, 3. Vamos lá, gente, rap do Asriel Dreamer. Foi achado por Asriel, seu nome Kera, está tudo bem, agora você tem uma família. Tente não ser de sangue, mas você é tudo que eu queria. Mas por que você teve que comer essas flores envenenadas? Antes de morrer, ele me pediu. Releve pra ver as flores douradas. Avesor, vê sua alma. A superfície é tão calma. Mas os humanos me viram a carregar. E querem me matar. Mãe, pai, eu não vou desistir. Mãe, pai, eu não vou desistir. Não podemos revidar. No jardim do castelo eu caio no chão. É um prazer morrer com meu irmão. Você pode me ouvir. Seu melhor amigo. Eu tô perdido. Eu não sei se o Asriel é mocinho, se é vilão. Eu tô confuso na história. Do nada, Rocky. Do nada. Acredite no seu melhor amigo. Eu nasci, floresci em forma de uma flor. Eu gritei e chorei, meu sentimento acabou. Mãe, pai, eu clamei. Tantos que ajudei, tantos que eu matei. E o mano agora é sua vez. Eu não queria roubar, mas tem que ser no final. As almas dos seus amigos vão roubar. Veja a minha forma real. Finalmente, eu tava cansado de ser uma flor. Cara, você está aí? Sou eu, o seu melhor amigo. As fiel. Eu estou fazendo isso por você. Eu tô muito bugado. Eu tô muito bugado. Eu estou fazendo isso por você. Difícil, você dá a rota genocida. Eu tô perdido. Você não é cara? Você não é meu irmão. O que estou fazendo? Isso tudo é maldade. O que eu fiz? Tinta realidade. Eu olhei. E eu sei. Agora a verdade. É da rota pacifista. Beleza. Mano, o instrumental, ele é muito cativante. Mas, na moral, eu tô muito perdido, cara. A letra não me deixou meio perdido. A letra me deixou totalmente perdido. Ainda mais pelo fato de eu nunca ter jogado Undertale, né? Então, teve hora que eu achei que ele era vilão. Teve hora que eu achei que ele era bonzinho. Teve hora que eu pensei que ele era um aliado. Teve hora que eu pensei que ele era um boss. Eu fiquei realmente perdido. É tipo muito, muito perdido mesmo. Deus é mais... Mas vida que segue, né? Vida que segue. O bom que eu venho em conjunto. Cara, é tanta coisa que eu tenho curiosidade pra saber. Pra aprender. Mas... É tão pouco tempo que eu tenho pra ir atrás desse tipo de informação. Que me complica muito, sabe? Tô minho. Eu tô realmente na dúvida se vai pro canal. Ele é um boss, mas no fim ele fica bom. Entendi, Lira. Entendi. Porque, tipo... Eu quero saber mais sobre Undertale. Mas eu não quero jogar Undertale. Tô curioso pra saber sobre a história. Eu sou curioso sobre a história de Juju. Eu sou curioso sobre a história... Eu tô começando a ficar curioso sobre a história de Chimates no Valkyrie. Aí... A lore do LOL também. É tanta coisa e tão pouco tempo, tá ligado? Me complica muito. Não dá. Ai, ai. Mas enfim, gente. Você que tá vendo esse vídeo no YouTube. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. E eu fui. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri